Música Iniciando o programa Conexão Política e eu tenho aqui ao meu lado o prazer em receber o Enio Brizola, vereador aqui por Novo Hamburgo, natural de Frederico Vesfale, mas é um hamburguense já de coração, né? Decoração e decoração quero agradecer aqui a participação no teu programa Conexão Política. É importante a gente estar conversando, também trazendo as nossas perspectivas e as nossas prestações de conta também, né? Para a comunidade, então acho que é importante esses programas de emissoras que têm esse compromisso, assim, né? De estar conversando com a comunidade. Até porque a Vale TV é uma televisão aberta à comunidade e o grande intuito, especialmente do nosso programa da Conexão Política, é trazer essa discussão da política local, ampliar o debate em todos os campos, todos os espectros políticos, tanto na ala da mais da direita, na ala da esquerda, de centro. O que importa é a gente viver, continuar vivendo uma democracia e que todos possam se expressar, né, Brizola? Uma democracia com a garantia, isso mesmo ia dizer, assim, da garantia de que todos e todas possam continuar se manifestando, né? Sem medo, né? Sem medo, como já tivemos no passado. Que isso não volte mais, né? Que isso não volte, que esse temor de que as pessoas não possam se manifestar, se reunirem, se manifestarem publicamente, né? Então, acho que estamos tendo, mais uma vez, assim, sinais de que os velhos tempos... Estão voltando. Estão, poderão voltar, né? Por isso que é importante o fortalecimento da democracia através dos partidos, através dos parlamentos, né? Através de uma sociedade livre, soberana, democrática. Essa imagem, ela vem crescendo cada vez mais, especialmente a partir da campanha. Mas depois, com a eleição e com esses pouco mais de 50 dias desse novo governo federal, tu consegue perceber sinais de algum tipo de autoritarismo, totalitarismo ou de uma possível ditadura? A gente percebe bastante, assim, sinais de que um governo, ele é praticamente um governo de militares. Baseado na experiência que nós tivemos nos governos militares, muitos dizem governos militares, mas, na verdade, foi uma ditadura militar, né? Então, isso nos deixa, assim, um pouco, né... Porque o problema não é ser o governo militar e nem os militares em si, o problema é o regime, né? É o regime, né? Que é um regime duro, um regime de pouca conversa e um regime ditatorial. Então, essas são as marcas, têm sido as marcas dos governos militares, né? Então, na medida em que temos a maioria do governo montado por militares, os principais ministérios com nomeações de militares, é que nós temos, assim, um presidente que desafia a todo momento, ele, ao invés de se preocupar em governar, em produzir ações para o povo, ele propõe logo o debate das armas, ele propõe logo o debate do enfrentamento via redes sociais. Nunca mais esquerda, nunca mais esse, nunca mais aquele, né? E isso depois... De uma certa forma... E nunca mais pode ser considerado nunca mais para Marielle, né? Nunca mais... Qual é a forma desse nunca mais, né? Nunca mais, por exemplo, para os negros, nós tivemos agora várias agressões, mortes, daquele jovem negro, né? Que esse ambiente da violência, esse ambiente do autoritarismo, do fascismo... Temos um deputado já na Europa também com medo... Com medo. De morar no Brasil, né? De morar no Brasil, que... A própria Maria do Rosário vive também recebendo mulher, né? O outro gay e fazem parte de nichos da sociedade. Hoje, tu entende que elas seriam perseguidas, de certa forma? Certo. De certa forma, bastante, né? Essa certa forma, porque as próprias redes sociais são utilizadas para agressão, para a raiva, né? A propagação da raiva. Todos os dias, os filhos do presidente postam ataques contra nossos dirigentes da esquerda, não só do PT, mas de toda a esquerda do país. Todos aqueles que hoje estão lutando para garantir os direitos mínimos dos trabalhadores, direito à aposentadoria, então as redes sociais também têm servido de cortinas de fumaça para embasar aquilo que são as propostas desse governo e que está em franco movimento no Congresso Nacional, que é essa reforma da Previdência, que é a retirada, a diminuição do salário mínimo, que é o corte profundo que teve os benefícios de prestações continuadas, que são direcionados para aquelas pessoas que mais precisam, mais precisam, mais necessitam daquele benefício e nós poderemos estar criando com isso uma legião de pessoas excluídas, de miseráveis. Exemplo do Chile. Exemplo do Chile, que hoje os índices de suicídio por miséria, pela causa da miséria, é alarmante. Então, esse sistema que eles estão tentando implantar no país, de criar uma previdência através de poupanças das pessoas, essa previdência privatizada... O que acontece se quebrar essa empresa? Se quebrar, você quebra junto, aquele dinheiro que você botou lá foi junto, vai embora junto. Então, dentro dessas perspectivas, e claro, nós não podemos esquecer do maior crime ambiental do Brasil, que foi Brumadinho, e todo o risco que ainda tem sobre aquela região. Tem alguns rios já condenados, onde as pessoas já não podem buscar água para... E aí, por exemplo, tem uma impunidade, porque as pessoas que foram presas são funcionários da Vale. Por que não foram presos os diretores, os donos da Vale? Ah, exemplo da Lava Jato, que prendia os diretores? Prendia os diretores que eles queriam... Que eles queriam. Que eles queriam prender. A Lava Jato, ela foi seletiva? Ela foi seletiva, claro que foi, porque, na verdade, eles queriam retirar o Lula da disputa política. O Lula está preso, é um preso político. E também, livre do Lula, venceram mais fácil a eleição. Mas a questão de todo o drama da facada, que é uma suspeita ainda até hoje, se houve ou não houve essa facada. Então, está todo direcionado. E, claro, hoje, se essa operação Lava Jato tivesse isenção, se quisesse dar continuidade a investigações claras, investigações em todos, eu não defendo o corrupto, não defendo o ladrão. Acho que todos têm que estar presos, punidos. Acho que não podemos mais aceitar. Quem fez tem que pagar. Tem que pagar, independente de que partido. E aí, não vou dizer que no PT não teve corrupção. Claro que teve corrupção. Tem pessoas que se fizeram, como a gente costuma dizer, no popular. E depois foram lá fazer a delação premiada para livrar o seu e garantir aquilo que ele roubou do país. Exatamente. Então, essas coisas, sim, aconteceram. Infelizmente, aconteceram também no meu partido, que estou filiado há 38 anos. Mas que... Se ela quisesse, de fato, continuar investigando com isenção, o principal juiz desta operação não seria ministro. Como é que é estar filiado hoje em dia no Partido dos Trabalhadores? Existe uma diferença histórica, já que tu te filiaste em 82? Foi isso? É, nós costumamos dizer que já foi... Uma análise inicial de toda essa trajetória. Que já foi muito difícil ser do PT. O PT, quando foi criado, fomos muito perseguidos. Estávamos ali ainda na abertura, vivendo assim o processo ainda da abertura política. Quando a criação do PT, nós tivemos muitos dirigentes nossos perseguidos. Depois, assim, foi... E durante a criação do PT, também nós fomos muitos perseguidos, discriminados, ofendidos, discriminados. Mas, e depois foi bom, aí virou moda ser do PT. Aí todo mundo queria ser do PT. E agora está difícil ser PT de novo. Novamente, nós estamos... A política, ela é cíclica, né? É cíclica, né? A gente vê a volta agora, de uma certa forma, do autoritarismo, né? Da pessoa, do repressor, né? Da figura do repressor e da mitificação dessa figura do repressor, que se lutou 30 anos contra isso. E agora, parece que essa nova geração que não viveu isso, né? De certa forma, não foi consultar o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, para saber como é que foi aquela época. É, inclusive as universidades federais criaram um curso de história sobre o período da ditadura militar. Para os jovens poderem conhecer esse período obscuro, esse período muito duro, assim, para a democracia brasileira. Muita gente morreu para a gente ter direito ao voto hoje, para as mulheres poderem votar, para os jovens poderem ter direito ao voto. Muita gente morreu nas cadeias, nos forões, sob tortura. Então, isso que eu digo, assim, a democracia, a gente tem que valorizar muito ela, porque nós não podemos pensar que uma pessoa só, um grupo só, possa governar de forma igual para todos, sem ter um espaço para manifestação dos contrários, das minorias, das pessoas que não concordam com aquela posição política. Então, eu sou um lutador da democracia, acho que ela está bastante comprometida. Nós vivemos também, não só uma ameaça à democracia, mas também nós temos uma ditadura judicial, viu? O dito law fair, né? É, isso, é. O posicionamento político dos magistrados. Dos magistrados. Então, isso criou no país uma ditadura, da qual as sentenças são seletivas, né? Onde eles fazem coro a esse movimento que foi americanizado aqui no país, que é uma cópia do que aconteceu. Inclusive, o reflexo da política dos Chicago Boys, que seria a escola de Chicago a qual pertence o Paulo Guedes, é essa mesmo que foi implantada lá no Chile e agora também, de fato, está sendo implantada aqui no Brasil. E é uma política totalmente experimental, porque no Chile a gente se viu que não deu certo. E a gente está vendo que, possivelmente, se lá não deu certo, num país que tem uma característica social muito parecida, tende a não dar certo também, né? É, então, nós estamos produzindo movimentos, o partido não está parado, estamos junto com os movimentos sociais, já debatendo esse projeto da Previdência, da reforma da Previdência, o ataque aos direitos trabalhistas e como vamos organizar a nossa resistência. E a tua atuação hoje como vereador, ela tem atuado em quais frentes? Essas comissões que tu participas, eu percebo aqui que tu trouxeste também uma publicação de um seminário. É a revista Novos Rumos. É uma publicação da Câmara de Vereadores. Ela traz aqui toda a cobertura do seminário, do primeiro seminário de desenvolvimento econômico que nós fizemos, para avaliar as perspectivas econômicas das nossas cidades, quais são os nossos desafios. Nós somos uma cidade que passou por um processo violento de desindustrialização, perdemos muitos postos de trabalho, tínhamos mais de 40 mil trabalhadores na área do calçado, hoje estamos reduzidos a menos de 8 mil trabalhadores. Essa era uma cadeia produtiva que está instalada o maior cluster calçadista do mundo e estamos hoje mais com uma inteligência propriamente do calçado. Nós temos bastante empresas ainda na área do componente, nós temos ainda bastante criação e nós temos polos de tecnologias aqui bem interessantes. E uma das questões que o seminário demonstrou foi a potencialidade na área da tecnologia, das tecnologias. Nós temos aqui importantes institutos, nós temos entidades de classe organizadas e em pleno funcionamento, nós temos universidade capaz de produzir toda a discussão e com um know-how enorme na área tecnológica. Então, nós queremos, inclusive, presido novamente a Comissão de Finanças, Economia, Planejamento da Câmara, justamente para dar continuidade a esse debate do desenvolvimento econômico, porque esse tem impacto em todos os desenvolvimentos. Ele tem no desenvolvimento humano, no desenvolvimento ambiental, nós temos também o desenvolvimento social que é impactado. Então, num ambiente de mais desemprego, num ambiente de mais dificuldades, nós estamos tentando encontrar um caminho. formamos um grupo entre as entidades e o poder público que vem se reunindo, assim, periodicamente. Estamos agora, novamente, com a tarefa de acompanhar, esse ano, pelo Legislativo, essa produção, produção de ideias e de ações voltadas ao desenvolvimento econômico. E com o teu protagonismo na comissão, certamente vai ter uma nova edição desse seminário. É, nós já estamos discutindo com a mesa diretora, discutindo na COFIN, a tendência é que o foco seja o debate tecnológico, que dê sequência a ele. Até porque a gente tem, como tu bem dissesse, a gente tem aqui várias universidades, a Unicinos, outros institutos, né, tem a FEVALI, que formam excelentes profissionais e que muitas vezes eles acabam saindo da nossa região, não tendo espaço para poder empreender aqui. Muitas vezes isso acaba sendo só um polo de passagem de inteligência que a gente não consegue captar tanto para um aproveitamento interno regional. Essas políticas são muito importantes também para isso. E o que vai oportunizar, então, esse coletivo é isso, a busca justamente do conhecimento que é produzido nas universidades que... E o SEBRAE também tem uma construção... O SEBRAE fez um diagnóstico muito importante da economia aqui da cidade. Então, a partir desse diagnóstico também estamos... Ele nos serve para orientar ações. Então, é urgente e necessário. Sobre o desenvolvimento também do nosso município, como é que tu vê essas obras que estão acontecendo, especialmente agora no centro, que deu uma aparentemente estagnada por algum motivo, enfim, existem muitas reclamações dos comerciantes. As pessoas entendem que é fundamental, e isso foi até uma das minhas manifestações, que foi um ato muito corajoso da prefeita, porque dificilmente a gente vê um político, entre aspas, enterrar o dinheiro. Geralmente, o político gosta de fazer obras que apareçam o tempo todo, mas essa é uma obra fundamental que nunca foi feita com relação às bases da nossa cidade, e eles encontram coisas que nunca viram. Mas como é que está esse andamento, vocês que estão à frente dessa fiscalização, fiscalização, o que chega de direto para o vereador, e como é que está a tua atuação com relação a isso? Acho que é importante dizer que esta não é a única obra de macro-drenagem aqui na cidade. Recentemente, nós fizemos também uma obra importante para escoamento da macro-drenagem da Rua Ícaro, que era uma região que alagava muito, e que através da construção do extravasor eliminou qualquer possibilidade hoje de alagamento, e também é uma rua do comércio. E diversas obras de médio e pequeno porte que vêm sendo assim, vinham sendo desenvolvidas aqui na cidade. Acho que essa obra do centro é uma obra necessária, porque a drenagem na área central já é uma drenagem, já era uma drenagem bastante comprometida. E o segundo, que uma cidade precisa ter um centro bonito, um centro revitalizado, muito embora os bairros hoje estão estando menos assistidos. Não em decorrência também dessa obra, mas porque ela é uma obra que já tinha um valor significativo contratado com o BID, que é o Banco Interamericano do Desenvolvimento. É uma obra que impacta bastante, e o grande problema desta obra é o ritmo dela. Ela é uma obra com ritmo muito lento. E isso que vem, então, causando um impacto maior no comércio, porque as pessoas estão evitando virem para a área central. Então, não foi pensado assim a questão da mobilidade, não foi a empresa que venceu a licitação, ela não tinha um know-how suficiente e a estrutura suficiente para executar essa obra, porque mesmo ganhando a licitação, mesmo provando na licitação que tinha a condição, na vida real, na prática, ela não tem. Então, nós criamos uma comissão especial na Câmara, da qual eu presido, e que a gente vem, então, fiscalizando o ritmo dela, cobrando da Prefeitura, cobrando dos fiscais da Prefeitura, produzindo o relatório para o BID, e também, e também dando um suporte para os comerciantes, no sentido de a marcação de agendas com a Prefeita, com os responsáveis desta obra. O Aurelio Decker nos comentou semana passada, aqui no Estação Hamburgo, que tem uma certa altura ali que não sequer consegue passar um caminhão do Corpo de Bombeiros. É, esta é uma obra do Calçadão, que já dura oito meses. Imagina tu ter um comércio, principalmente um pequeno comércio, numa rua em que existe obra há oito meses. é difícil manter, a sustentabilidade dele está comprometida. E fizeram uma obra no Calçadão sem acessibilidade para emergências, que é um desses casos, em Corpo de Bombeiros, e ali é uma região de bastante comércio, mas também de vários moradores, principalmente de moradores idosos. Então, estão refazendo, e o índice de retrabalho dessa obra é alto. Não é pouco o retrabalho que já deu essa obra. Então, é isso que está causando uma indignação nos comerciantes, mas também uma indignação nas pessoas no geral da cidade, que vê o centro da sua cidade por muito tempo esburacado. Um cenário feio, um cenário que não evolui para melhor, dado o ritmo que é muito lento dessa obra. Então, estamos acompanhando de forma bastante ativa, bastante vigilante para que ir desenvolvendo ações para que cobrar da empresa a ritmo. Quais são as perspectivas agora, finalizando também, que a gente já está nos últimos minutos do nosso programa, mas quais são as perspectivas do Brizola, do mandato do Brizola, o que se busca agora nesses últimos anos de... do Brizola? Nós, além de continuar acompanhando nossas comunidades aqui, também acompanhando e ajudando a promover o desenvolvimento na Zona Oeste de Canudos, na Zona Oeste aqui da Bairro Supremavera, Boa Saúde, Petrópolis, essa parte aqui da cidade, que é a parte que a gente tem mais envolvimento, nós estaremos empregando as nossas energias também no combate à reforma da Previdência, estaremos nos juntando a esse movimento, estaremos também discutindo e agindo bastante com essa questão da saúde, hoje tem um decreto que proíbe as pessoas de fazer os exames mais simples, como urina, como exame de sangue, ausência de médicos, então a área da saúde nós daremos uma atenção especial, tem a questão da fundação agora, que a prefeita está querendo fazer uma alteração para um instituto, nós queremos estudar isso para ver se isso não trará mais prejuízos para a cidade. Nós temos problemas sérios na área do lixo aqui, e agora também com já anunciado hoje no jornal de circulação aqui na cidade que as atuais empresas contratadas pela prefeitura do transporte coletivo deixarão de prestar o serviço. Então, como que vai ficar isso? A população vai ter um contrato emergencial, outras empresas serão contratadas, o que é que será feito? Então, saúde, mobilidade, as questões ambiental, mas também a questão da reforma da previdência que afeta principalmente as camadas mais pobres da sociedade, que é da onde nós temos a origem da onde nós viemos, que é do berço da classe trabalhadora. Então, esse será o foco do meu mandato agora para o próximo período. Vereador Enio Brizola, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui na nossa Vale TV, no programa uma conexão política que sempre está de portas abertas para ti e para os teus projetos para que a gente consiga estabelecer um canal de comunicação com os nossos telespectadores cada vez mais direto, amplo e democrático. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, agradeço o espaço aqui do teu programa através da Na Vale TV, essa emissora comprometida com a nossa comunidade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto